Olá a todos, meu nome é João, estou aqui na London Shisha Shop, na Póvoa de Varzim e hoje venho responder a uma das perguntas mais comuns no mundo da shisha Qual a diferença entre o carvão natural e o carvão químico de disco? Bem, para começar, o carvão que a gente tem é da Alfacker, uma marca muito conhecida é um carvão químico, como qualquer outra marca que os produz, faz-lo em setes de 10 são, como podem ver, mais parecidos com um discozinho e a grande vantagem deste tipo de carvão é que ele dá para acender apenas com um choqueiro ele é o self-lightning, como se costuma dizer, ou seja, depois de acender-se um bocadinho ele vai aquecendo sozinho é um carvão que dura entre 30 a 40 minutos e vai perdendo intensidade pensa nisto com umas antigas pilhas sem ser alcalina o que é que acontecia? tens muita intensidade no início, ok, quando estás novo e ao fim de 15 minutos começas a perder intensidade ao fim de 20 minutos começas a descer a pico o que significa que realmente ele, tanto a nível de dimensão como capacidade de produzir calor vai sempre perdendo e é por isso que é muito utilizado em bares mas raramente vais encontrar este tipo de carvão na casa de um fumador de xixa habitual isto porque, de facto, o carvão natural, que é este aqui além de sair mais barato, porque é comprado ao quilo ele dura 90 minutos aceso o carvão é em cubo, como podem ver regra geral vamos recomendar o uso de 2 a 3 carvões consoante o uso de todo calor que é utilizado e a grande diferença deste carvão é que, além de dar um uso muito mais prolongado uma vida mais prolongada à vossa sessão de fumo ele não vos vai dar nem cheiro nem sabor isso é muito, muito importante não vai alterar em nada o sabor do vosso tabaco por sua vez, vai-vos dar mais prazer a fumar a xixa vai-vos dar outra sensação um fumo mais denso uma gestão de calor mais eficaz vai produzir o calor da mesma forma durante os 90 minutos claro que se calhar ao fim de uma hora poderá reduzir um bocadinho a intensidade do calor porque a própria dimensão dele diminui vai queimando vai criando cinza mas de regra geral uma hora e meia com 2, 3 carvões dependendo do estudo de calor com isto não tens de fazer nada não tens de estar a mexer o carvão de sítio não tens de estar a picar o tabaco ele vai-te dar sempre a melhor qualidade possível durante uma hora e meia para usufruir-se o máximo de tempo da tua sessão de fumo acaba por haver também algumas diferenças na forma como o acendemos ou seja neste caso já não é possível acender com um choqueiro algumas pessoas perguntam se realmente dá para acender por exemplo num fogão a gás uma boca a gás dá dá mas desaconselhamos porque além de demorar entre 15 a 20 minutos ele fica totalmente incandescente acaba por aquecer de forma muito prolongada então o que é que acontece ele acaba por retirar vida útil do carvão em si o ideal mesmo é usar um forno elétrico existem vários modelos disponíveis nós aqui na loja por exemplo temos de 500 e de 1000 watts são 5 minutos tens o carvão aceso tens o carvão incandescente está pronto a usar a verdade é que entre os dois é como vos digo este aqui realmente o carvão de natural é o que a gente recomenda sempre excepto o caso em que a pessoa não tem acesso à eletricidade vamos falar do caso de um campismo uma viagem está a ir para a casa de uns amigos ou algo do género e por algum motivo não trouxe o fogão elétrico ou não tem aí sim então o carvão de disco substituir o natural e pode nessa necessidade socorrer-vos para um desenrasco espero que tenha respondido a vossa questão se porventura tiverem mais alguma dúvida podem deixar nos comentários subscreve o nosso canal se gostaste deste vídeo deixa um like eu sou o João estou aqui na London Shisha Shop obrigado e até à próxima